Quando ele chega Sem nem perder no rancho pra morar Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro o seu velho surrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro o seu velho surrão Fazendo xangas na pravanda do Uruguai Nesta carreta que de velha se desfez Desceu a serra do Aceguá como seu pai Num tremedal perdeu tudo de uma vez Neste atoleiro onde os dois muito cansados Quase sem forças não aguentaram de puxão Ficaram ali todos benzo e herdado Pobre e coitado só salvou o velho surrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro o seu velho surrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro o seu velho surrão Todo ao quebrado vai de rastro pela vida Não tem pedido a fazer a própria sorte Espera a hora que talvez por ironia Seja infeliz quando chamado pela morte Encarnecido nos panteiros das coxilhas Revendo as trilhas que ficaram para trás Talvez não tenha nem cachorro, nem cruz, nem nada Nesta morada onde irá dormir em paz Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro o seu velho surrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Levando no ombro o seu velho surrão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão Lá e vai pela estrada de unir-se o leão